E Goiânia começou a vacinar hoje os idosos de 84 anos contra a covid-19. Ao todo, são cinco pontos de vacinação. As doses vão ser aplicadas hoje e amanhã das 8 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, não é necessário fazer agendamento para receber a vacina. Os idosos de 84 anos devem apenas comparecer aos locais com os documentos pessoais. A Prefeitura também reabriu o período de imunização para os idosos a partir de 85 anos. Confira os locais de vacinação. Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera. Escola Municipal Lions Club Bandeirante, no bairro Goiá. Escola Municipal Coronel José Viana, no setor Cândida de Moraes. No Shopping Passeio das Águas, onde o atendimento é em drive-thru. E na área 1 da PUC Goiás, onde o atendimento é para pedestres e também em drive-thru. Até esta terça-feira, Goiânia já tinha imunizado 63.459 trabalhadores da saúde, idosos que moram em asilos, acamados e com 85 anos não acamados. Ao todo, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 99.322 doses, sendo 76.320 da Coronavac e 23.002 da AstraZeneca Oxford. Faculdade de Saúde. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.